C com o K. Não, não fui banido. O K era o quê? Era o cara que usou o meu fake. Ele foi banido por hack. Ele não tinha VIP? Ele foi banido por 80 mil. É doido. Eu já peguei o baú de cima. Prefiro ir pra Lagoinhas. Ah, prefiro não ver ele. Eu vou falar. Eu vou falar. Usa x-ray, não é hack, não. Fala aí pra ele. Oh, oh, Gacha. Eu vou comer porque hoje eu tô usando. Não. Não. Ah, cara. Não, o cara... O cara, eu fiz uma proteção. Eu vou produzir enorme. Eu quero conseguir me acertar um. Não, eu consigo me acertar. O cara é foda. Nossa, cara. É um pouco de PVP. Não, Fên, é que você que é ruim. Quando terminar aí, vocês falam. Quando vou PVP treinar. Não é mais... Não é todo mundo é easy. Eu tô no meio. É, qualquer pessoa... Ah, é a minha Twitter. Não sei se era a antiga moderadora do HG. Não sei. Ela é... Ela acho que é mod. Não sei. Azul, cor roxa. Júlia da puta tentando me matar, cara. Ai. Ah, o cara é ativo do cara. O cara tá mandando um fronte. A gente cai para o fly. Eu tirei uma pressa, foi da hora. Nossa, negativo. O cara tá no solo. O cara é hack. Vai descer não? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Oh, me dá XP, velho. Não. Corre. Opa. Muito bom. Sem querer, querendo. Bora, pôr para a água, não tá pôr. Sabe aí, Mariana. Não é feio que eu quero ir. Pegue o fiche todo, não brinando. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morre. Ai. Ah, fica puta. Mano, como que eu coloquei a água ali, mano? Vamos fazer time da mãe. Tomar no cu, cara. Não cabe jogar, meu Deus. E aí, quer uma troca, nigga? Picareta? Eu não quero mais picareta. Meu Deus, Matel. Tô, vou te dar uns itens porque eu sou uma pessoa muito humilde, sabe? Filho da puta. Ué, esse é pessoal mais humilde desse planeta, namora? Os cara é time, nós dá uma assistência, eu morreu Atira no outro, quase, quase, quase Morreu, morreu, morreu Mentira, só tem nós e mais dois, eu matei um Eu acertei a porra do carinha, ele não caiu Mano, eu vou dar um pack de flecha pro cara, foda-se eu sou rico Não, matei Agora eu vou matar a Nick, vou matar a Nick Não Vou matar a Nick A Nick Night Night Chocolate Oi, vamos morrer Não, não, por que Pai, espera aqui Pai, eu me bate Filha da puta, não, na moral, joga um artigo não, desmilde do caralho, vai se foder Morreu? Tá me chamando de vagabunda, velho, eu sou mulher agora Tá entrando no 36, dentro da tempo Não, não dá tempo Ai, desculpa, Gu Não, velho Não, velho Não, não posso me chamar Toca pra entrar É, 21 Amaral Amaral